E quando se compra um microcomputador aqui na Celco, olha, você acompanha tudo, todas as peças que são instaladas e vai saber o que está levando pra casa. É assim que acontece aqui, não é? Porque o técnico vai acompanhar a montagem do seu equipamento, do início ao fim, vai te explicar todos os detalhes sobre a configuração. Você escolhe a peça e a gente vai montar a máquina de acordo com a sua escolha. Pronto, não vai ter surpresas, não. Tem toda a equipe aqui pra atender você, todo mundo a todo vapor, pra comprar aquele micro que você quiser. São várias configurações, você pode escolher, mas hoje nós vamos dar um exemplo num baita de um pacote. É uma super máquina, é um Duron de 1GB, essa máquina completa. Vai acompanhar o Windows XP original, uma impressora colorida, o estabilizador e a mesa. Esse pacote por R$ 2.059,00 a vista, ou 0 mais 24 de R$ 147,00 com a primeira pra 60 dias. São vários endereços. É no Morumbi, o telefone 3773-8160, lá em Santana, 6994-0106 e aqui no Tatuapé, na rua Visconde de Itaboraí, número 318, o telefone é o 6190-5600. É CELCOM, você não pode, não deve perder.